Imagens da comemoração da torcida coral, que começou lá em Campina Grande, terminou ontem aqui em Fortaleza. Queria ouvir o Sérgio, queria ouvir o Caio, sobre esse momento do ferroviário em nível nacional agora, né? Eu vou exemplificar só com um dado. Contando com a Taça Brasil de 59, que depois se equiparar da Campeonato Brasileiro, ganha pelo Bahia, o ferroviário é apenas o nono clube nordestino a ser campeão nacional. Não conta, por exemplo, a Copa do Brasil, que também só tem o título do esporte de 2008. E foi o 14º título de Campeonato Brasileiro, seja em qualquer série, de um clube nordestino. Se a gente contar desde a Taça Brasil de 59 e a 2ª Divisão começa de verdade em 72, depois tem as ramificações, é muito pouco. É pouco título para uma região do tamanho e com a paixão pelo futebol que o nordestino tem. Então, torcida coral tem mais é que festejar demais e tem muito orgulho dessa conquista. E depois de tantos anos sem comemorar uma conquista, um título, nada melhor do que você comemorar uma conquista, um título de um campeonato brasileiro. Então, merecidamente o ferroviário conseguiu aí esse feitinho dentro da Série D e com certeza hoje os seus torcedores acordaram muito felizes. E tomara que a diretoria do ferroviário pense grande a partir desse momento, desse feito, desse marco, que é o título nacional.